Abertura É gratuito ao doutor Vasco Marques por um convite da doutora Sara Santos até o temático, aquela que está aqui referida é um seminário que também é um encontro daquilo que é comum também trabalhar-se ao longo destes anos nos seminários de apoio aos estágios Agradeço desde já a disponibilidade graciosa para colaborar connosco e a deslocação que fez e o tempo que perdeu para haver-te extremamente lógico para estar aqui connosco partilhando aqui um conjunto de reconhecimentos e de experiências de formação assim como a equipa que está aqui a apoiar a logística do evento que está a ser transmitido online e que posteriormente poderão também ter acesso através da página Moodle O meu obrigado ao doutor Vasco Marques à doutora Sara Santos a todos os presentes e à equipa que está a procurar o apoio disto Bom seminário! Posso começar? Bem, muito obrigado pelo convite é um prazer estar aqui convosco a partilhar este conhecimento estamos a transmitir neste momento em direto portanto as pessoas que nos estão a ver pela internet também podem interagir connosco podem colocar questões que elas chegam até nós e também podemos responder vocês também podem interagir ou durante a sessão ou no final da sessão como preferirem portanto aqui a ideia é a interatividade vocês partilharem também a vossa visão o que nós vamos a expor hoje será conhecimento na área de marketing digital e negócios na internet portanto vamos fazer uma abordagem em várias frentes de marketing digital não vão ser em todas obviamente, são muitas mas naquelas que consideramos principais ou obrigatórias em primeiro lugar eu pedia para quem tiver enfim, o seu smartphone em internet que instalasse no seu smartphone esta aplicação LAYER L-A-Y-A-R é grátis é uma aplicação de realidade aumentada e ela vai-vos permitir no flyer que vocês receberam para além de nós sortearmos no final um curso online alguém aqui na sala vai ganhar para além disso tem realidade aumentada significa que tem um vídeo nesse flyer que vamos ver com o smartphone e portanto podem instalar entretanto para depois fazermos essa experiência no final aqui a primeira questão que eu lanço é o website é o mais importante na estratégia de marketing digital? acham que sim, que não e porquê? sim, não, talvez, às vezes todas mas considerar o website como fundamental temos de ter na estratégia de marketing digital concordam? sim porquê? é uma espécie de sede é uma espécie onde vai partir tudo exatamente é onde parte tudo daí também nesta árvore está simulado como o tronco portanto aquilo que depois ramifica nas várias áreas e porque porque é que fazemos esta questão? porque fala-se muito em redes sociais em vídeo em mobile e uma série de tendências que são muito importantes de realidade são muito importantes mas não podemos esquecer o website já existe há muitos anos portanto como o email marketing são dois meios mais antigos mas continuam a ser muito, muito importantes agora aqui a questão é que o conceito do website hoje é diferente do que era há 5 ou 10 anos atrás hoje é importante ser um site simples rápido que funcione bem nos dispositivos móveis uma versão para mobile etc e que esteja devidamente integrado com as redes sociais e com todos os canais de marketing digital tal como referiu é o servo é a casa principal é a sede da parte digital em que também só ter o website também não vamos muito longe temos que ter muito mais que isto hoje em dia temos que ter muitas áreas de marketing digital temos que fazer publicidade no Google temos que otimizar para o Google temos que estar no YouTube no Google+, no Facebook no Twitter enfim em muitas frentes o email marketing em muitas frentes para depois tudo interligado e cada canal vai buscar a sua fatia de público e depois há um outro pormenor o website se repararem de todos estes meios é o único que vocês controlam a 100% a plataforma e os conteúdos vocês criam o vosso site como querem colocam no endereço no vosso alojamento até podem ter o alojamento no caso da Universidade do Imbraté provavelmente tem os seus próprios servidores portanto controla tudo no Facebook não nem controlam os servidores nem as suas políticas de utilização nem a plataforma nem os dados sequer são vossos portanto no website controlam tudo é essa a grande vantagem e podem desenvolver a presença web que querem portanto estas são características únicas e que se vai manter o website e é muito importante dar atenção ao website e um outro pormenor por exemplo quando pesquisamos no Google os resultados são websites ou a maioria são websites portanto nós queremos captar tráfego do Google portanto temos de ter um bom website otimizado para o Google e aqui levanta uma outra questão que nos obriga a estar em várias frentes do digital para conseguir essa otimização que é um assunto que é o Search Engine Optimization otimização para motores de pesquisa que até é um assunto relativamente complexo que existem inúmeras técnicas para o fazer o site é tão importante que nós criamos este site é muito recente criamos em janeiro e temos um outro site que é um blog onde publicamos regularmente notícias criamos este porquê nós fazemos muitos eventos deste género de sensibilização e criamos um site só para eventos que publicamos por semana várias transmissões os vídeos os slides todo o material e reparem que este site que é feito em Wordpress que é a plataforma mais utilizada só o facto de nós termos criado uma estrutura organizada simples rápido a abrir e só com os eventos estão organizados por cidades instituições e temas com isto só a partilhar nas redes sociais portanto nem sequer enviamos oficialmente por e-mail ou publicamos a clientes temos 300 a 500 visitas por dia só o facto de publicarmos e partilhar nas redes sociais portanto eu vejo o impacto que tem a importância de ter um site bem estruturado com um objetivo bem identificado e partilhar nas redes sociais portanto só nessa frente o impacto que teve lá está, porquê? porque o conteúdo é de valor é um conteúdo original é um conteúdo único e é um conteúdo que realmente tem valor acrescentado para quem vai visitar tem formação gratuita ou tem conhecimento grátis nós gostamos de fazer isso tanto presencialmente online fazemos semanalmente hangouts com especialistas de marketing digital e temos mais de 20 grupos no Facebook que partilhamos também notícias porquê? porque o marketing digital está todos os dias em constante atualização e nós ao atualizarmos partilhamos esse conhecimento e ao mesmo tempo estamos a atrair contactos as pessoas que estão na mesma sintonia que também nos ajudam portanto é uma forma de criar uma comunidade quando nós tudo aquilo que nós partilhamos não só no digital mas na vida as relações a si mesmo quanto mais partilhamos também acabamos por receber automaticamente o retorno dessa partilha e por isso também trazemos aqui a oportunidade de todos vocês poderem fazer um curso online grátis podem fazer nos dias e horários que quiserem para criarem o vosso site WordPress do vosso currículo da vossa presença profissional do vosso portfólio do que quiserem para terem presença e até publicarem regularmente notícias atrair tráfego atrair oportunidades profissionais podem-se registrar em vascomarques.net barra curso WordPress e depois têm as instruções para criar a vossa presença claro que a imagem é incontornável portanto nós temos de ter uma boa imagem em qualquer meio portanto no website é preciso imagem no facebook é preciso imagem nas redes sociais também é preciso nos meios impressos é preciso portanto a imagem é importante para tudo e por isso convém que nós tenhamos algum cuidado na sua utilização nomeadamente em termos direitos de autor portanto nem todas as imagens que circulam na web são livres para se poder utilizar o Google agora permite a sua utilização através na pesquisa podem pesquisar por imagens livres de direitos de autor tem cerca de um mês desta funcionalidade ou então se quiserem eu fui compilando ao longo dos anos neste link bascomarques.net barra imagens que tem vários sites que têm imagens grátis para download livros de direitos de autor podem usar para os fins que quiserem e portanto podem ver aqui depois podem editar quem souber utilizar o Photoshop excelente podem tratá-los no Photoshop podem usar soluções mais simples Pixlr Express ou Pixlr Editor são ferramentas de editar online os próprios conteúdos e depois mais simples ainda o próprio PowerPoint é um editor de imagem muito simples mas é permite editar a imagem portanto convém que a imagem seja tratada para o fim que queremos se é para uma rede social que tenha isolado o elemento que nós queremos se é para o website seja devidamente otimizada com o Photoshop etc portanto a imagem é importante para tudo até para criar vídeo precisamos de frames de imagem para compor depois o Facebook é incontornável existem perfis e existem páginas do Facebook sabem quais são as diferenças entre perfil e página Facebook? ou imaginam quais sejam? quem é que quer arriscar? qual é? isto é uma página quais são as vantagens de uma página em relação a um perfil e porquê que devemos ter? o que é que deve ter? estatísticas mais que é o nosso público através dos insights as estatísticas exatamente ah consigo ver exatamente muito bem visto qual é o alcance que ela teve nos perfis não consigo exatamente bem visto não há limite de gostos de amigos enquanto nos perfis são 5 mil de amigos e seguidores é que é ilimitado mas amigos são 5 mil os likes não há limite também mais falta uma muito importante que são os separadores se repararem estes separadores personalizados só nas páginas conseguem colocar aqui dentro o que quiserem tudo o que seja digital vocês conseguem colocar aqui uma transmissão em direto inscrição na newsletter um portfólio com oferta formativa testemunhos uma loja online tudo o que seja digital podemos colocar ali nos perfis não conseguem fazer isto em relação a soluções de publicidade também é mais completo e depois há aqui um promenor que é para além das vantagens que vocês referiram perfil são para pessoas páginas são para causas organizações sites projetos tudo o que não sejam pessoas podem criar há pessoas que também criam páginas neste caso criam uma página com fins profissionais portanto neste caso é serviços profissionais para este fim tem essas vantagens todas que vocês referiram que me interessa como página portanto é fundamental que todas as organizações e similares que não sejam pessoas singulares tenham página para beneficiar de todas essas vantagens que acabamos de referir e depois podemos fazer várias coisas que é separadores personalizados que acabamos de referir fungate já ouviram falar na fungate alguém desconfia do que é que isto seja é a particularidade de vocês poderem no separador imaginem que por exemplo aqui no separador a pessoa entra e obtém um desconto por exemplo de 50% 50% 20% num curso online ou recebem um voucher de 50€ ou de 20€ mas para ter acesso a esse desconto tem que se tornar fã então isso é o fangate o que é isso é o fãs o que é isso é o fãs o que é isso é o fãs